Olá, avançada do bem, mais uma vez estamos aqui trazendo um pouco mais de conhecimento e também respondendo alguns questionamentos que vêm através das páginas do Facebook Grupo da Consciência Universal ou da minha página pessoal sensitiva Márcio Moraes. Eu e o meu parceiro Rafael Ferreira queremos informar a vocês que vocês podem também estar sabendo mais da agenda de 2014 através do site www.márciamorais.com Hoje eu vou falar sobre a energia que rege 2014, a energia sagrada do Orixá Xangô. Esta linha ou vibração que na concepção popular dos terreiros diz como linha do povo ou dos espíritos também tem firmamento das cachoeiras, tem um sincretismo dentro da religião católica firmado nesses santos São Jerônimo, São Pedro e São Paulo. Mas, antes de tecer maiores considerações sobre Xangô, eu gostaria de buscar um pouco mais do passado dentro das regiões africanas, para que nós possamos mais entender o que, como se firmou o Orixá Xangô nos dias de hoje. Xangô é um guerreiro de grande valentia, ele se destacou como um conquistador de terras, tendo conquistado o importante país de Oiá e tendo sido proclamado rei. Além do título de rei de Oiá, chegou a ser chamado rei de toda a África, recebendo depois de sua morte os títulos de rei do trovão, o deus do raio, o deus do meteorito. Trata-se de um Orixá viril imponente, justiceiro, que castiga malfeitores e mentirosos. Xangô é o senhor da justiça, protege especialmente as pessoas de meia idade, constituindo-se um dos mais fortes e misteriosos dos cultos afro-brasileiros, é a força sagrada de Xangô. As cores de Xangô, elas se diferenciam de nação para nação. Então, algumas nações africanas usam vermelho, significando paixão. Outras, marrom. Outras, também vermelho e branca. Na Umbanda, ela é adotada como cor marrom e em muitas Umbandas também é usada a cor verde. Quando um filho de Xangô incorpora, ele cruza os braços em sinal de ordem. O seu instrumento sagrado é um machado. Então, ele traz a representação da justiça aqui na Terra. Mas o que mais eu fiquei apaixonada sobre esse orixá, porque ele tem muitas opiniões e divergências através das nações. Vocês começam a procurar, principalmente dentro do Candomblé, tem muita coisa a respeito de Xangô. Mas o mais importante de tudo isso é que ele é um orixá que firma realmente o poder da justiça. Ele é um ser que coordena toda a lei kármica. E o que eu mais gostei, o que eu mais me afilizei, ele é o dirigente das almas. Ele é o senhor da balança universal. É aquele que afere o nosso estado espiritual. Como para vocês entenderem? Ele é aquele que traz a determinação. Isto é de direito e isto não é o direito. Vocês entenderam? Então, vamos dar uma simbologia maior aí. É aquele que fala, bom, isso vai para determinado filho porque é direito ele receber essa situação para o aprimoramento evolutivo dele na Terra. Ou, isso é direito desse filho receber porque ele tem créditos espirituais. Então, é direito ele receber esses presentes. Então, eu achei assim, eu fiquei fascinada quando eu comecei a estudar realmente o que era a força desse sagrado orixá. Dentro, um pouco mais, dessa força do Xangô nas raízes africanas, dizem que Xangô, ele teve algumas mulheres, ele teve três esposas. Ele é um orixá masculino, como Ogum, Oxóssi e Mulu. No entanto, vejam bem, alguns estudiosos dizem que ele é um deus andrógeno, tal como em Yansã. Tá? Mas isso dentro lá das ramificações africanas. E Xangô é extremamente... Nessa parte, ele também traz um pouco de violência, né? Por conta daquele que faz o firmamento da justiça. Mas, minha gente, nenhuma afirmação pode ser aceita como verdade, né? Porque é um conjunto de suposições entre a realidade e a fantasia que são realmente construídos os deuses mitológicos, que despertam tanta fé por parte dos adeptos. E ter fé é sempre o que importa. Mas o mais importante disso, que eu quero que vocês saibam, dessa particularidade de Xangô, a força da justiça. Então, vai ser um ano justamente assim, que a lei vai vir, de uma forma ou de outra. Quer você esteja consciente ou não. Coisas que nos anos anteriores, aquele que não tinha consciência, não tinha lei sobre ele. Agora não. A partir de 2012, muitas coisas estão acontecendo. E em 2014, com a entrada de Xangô, ele vai estar despertando o filho de uma forma ou de outra. Então, se você quiser estar firmando essa energia sagrada, comece agora a buscar, antes da entrada do ano, alguns rituais de limpeza. Não só limpeza física, não só uma limpeza energética, mas também uma limpeza que traga uma condição para você estar se firmando nessa linha sagrada de Xangô. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e vocês continuem mandando perguntas. E eu vou estar respondendo. E também buscando, porque assim eu aprendo. Tá bom, minha gente? Muito obrigada e um beijo a todos.